Mel Marés Vivas, de 19 a 21 de Julho, em Vila Nova de Gaia, com Take That, Deezer, Dama, Ciro, Ben Harper, James Arthur, Rag & Bone Man, Marisa Liz, Snow Patrol, Louis Tomlinson, Ornatos Violeta, António Zambucho e muito mais. Bilhetes à venda nas lojas Mel e em melbloticket.pt